Detesto esperar. Os cinco minutos de Marina não são os cinco minutos de nenhum mortal. Tenha paciência, germana. Pra que pressa? Nós vamos perder mesmo no cassino? Engana-se, vou ganhar. Eu nunca fui a um cassino. Roberto, o que eu tenha visto, nunca perdeu. Jogo prudente. Ah, finalmente! Onde está minha bolsa? Demorei muito. Mas o que é isso? Eu fiz alguma coisa errada? Não acha que está levando seus caprichos a um ponto insuportável? E esse perfume? É Lundarjan, o perfume que Alice usava. Eu pensei que você gostasse. Olha a próxima. Tire essa pintura do rosto e desapareça com esse perfume. Mas e o cassino? Não vamos mais ao cassino! Começo a achar que ela precisa ser internada. E se ela aparecia tão bem durante o jantar todo? Pois é. Pois é. Pois é. Estragaram a nossa noite no cassino. Vamos sem ele, germana. Não! Nunca vi Roberto com essa cara? Talvez ele precise de mim, Vasco. Vamos esperar um pouco para ver se as coisas ficam em ordem. Eu fiz isso só para agradar você. Pois enganou-se! Não me agrada! Mas a Laurita me disse que esse era o perfume que Alice usava e que você gostava. Eu gostava desse perfume, Alice! Eu acho que você está doente mesmo. Deus, ninguém me ajuda. Você não precisa desses artifícios! Será que não compreende isto? Está bem, eu sei que não é assim que eu vou ajudar você. Eu perdi a calma, desculpe. Vem cá, Manita. Vem cá! Veja. São duas, compreende? Você aqui e a sua imagem refletida no espelho. Se eu toque em você aqui, eu estarei automaticamente tocando também na sua imagem refletida no espelho. Mais nada. Mas se eu tocar apenas na imagem refletida no espelho, eu não estarei tocando em nada. Porque não existe nada do outro lado, compreende? Nada! E você está querendo ser a imagem refletida de uma outra pessoa? Não pode! Ninguém pode! Por favor, me diz o que você está sentindo. Me deixe eu te ajudar! Confia em mim, Marinha. Confia em mim. Eu estou te dizendo isso desde que nos casamos. Desde que nos conhecemos. Confia em mim! Antônio, diga ao meu irmão que qualquer coisa que ele precise, eu estou em casa. Sim, senhor. Que me dê notícias! Sim, senhor. Vamos, Adélia. Eu levo você. Alguma coisa com a dame, senhor? Uma pequena crise. Outra. Eu já não sei o que fazer. Posso ajudar? Fique atenta. Atenta como ele pediu, Juliana. Se eu pudesse cancelar essa minha viagem a São Paulo, mas... é inocível. Não deve deixar de ir. Eu estarei aqui. Pode viajar sossegado. Obrigado, Juliana. Obrigado, Juliana. Eu já não tenho essa minha... Obrigado, Juliana.